Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batonsado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de cedra o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um tapo humano Sem minha querida Forçado e jogado no canto da penteadeira Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de cedra o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Forçado e jogado no canto da penteadeira Não sei o que faço sem meu grande amor Vestido de cedra o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Forçado e jogado no canto da penteadeira Não sei o que faço sem meu grande amor Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo vou lhe tratando de senhor Eu não me exando pois não disse uma mentira Pelo contrário isso até lhe dar valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é um grande doutor Não tive estudo Minha escola foi trabalho Desbravando no sertão do interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Aonde eu moro o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui nesse hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado E sendo um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um chato bairro Eu sei o lado que há que vai no chão Sou especialista em matabús e portão Sei a madeira que se usa no porão Vamos comigo ver meu mundo a céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu harém Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também E aí E aí E aí E aí Eu fiz a maior proeza Para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Naquejador do transporte Fui buscar uma abacada Para o criador do norte Na chegada é o presente Que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou O boi de corte O peixe seu era bravo E até na sombra investia A filha do fazendeiro Olhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas vem mudar esse bolo Retirar a valentia Venha meu primeiro beijo Que darei com alegria Desde a beleza da moça Meu sangue perdeu na meia E eu passei um par de esforas E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Trotei com ele na areia Enquanto ele espelhava Fui apertando as correias Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteira No primeiro corpo ou guiado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o portado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na esfora Ajoelhando o derrotado Trago em sua promessa A moça veio ligeiro E que se você procurou Ser pião de goiadeiro Nos cremos que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu neve ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Mas foi só um sonho Simbora terra da padroeira E a gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Eu não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibano Eu gosto da Paraíba Mas sou Piracicabã Minha procura de amigos Os amigos querem encontrar Eu quero deixar saudade Saudade quero levar Só cantando modas boas Alegria e o chão baiano Conto muito da Bahia Mas sou Piracicabã Simbora tirar o pé do chão Eu moro numa fazenda bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo E se esconde bem mais tarde Onde a água é cristal E o ar é puro de verdade É ali aonde moro O lugar que eu adoro Só tenho felicidade Meio dois cachorros grandes Pra ajudar na invernada Tem dois cavalo de massa Um inglês, um manga larga Tenho trinta e oito douros Um chimico e uma espigada É ali aonde moro O lugar que eu adoro E levo a vida folgada Eu resolvi enfrentar o inimigo que me ataca Vou fazer minha justiça Sem revolver e sem vaca Tirei o leite da onça Vou tirar o leite da vaca Cobri o sol com a peneira Bebi pinga a noite inteira E não fiquei de ressaca Eu não sofro dor de dente Não carrego desaforo Do dia em que eu morrer Quero festa em ver o choro Tem gente que dá a vida por uma joia de ouro Isso é uma coisa rara Quem tem vergonha na cara Já tem um grande tesouro Valeu Valeu Valeu